Glória a Deus Quando ele toca, o coxo anda Quando ele toca, o cego enxerga Quando ele toca, o porto se levanta O mundo fala Quando ele toca, as coisas mudam de lugar O céu se abre, o povo passa Cantando vitória O céu se abre para abençoar O homem se levanta para abraçar A esperança que está de volta Que está de volta Quando o pé se toca Quando ele toca Quando o pé se toca Quando ele toca Sinta ele te tocar agora 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 Aleluia Quando ele toca Quando ele toca A água se transforma em vinho Em uma festa Quando ele toca Ressuscita o filho Quando o pé se transforma em vinho Quando ele toca O homem é curado de letra Quando ele toca Quando ele toca Quando ele toca Quando ele toca Sinta ele te tocar Agora Sinta ele te tocar agora Sinta ele te tocar Sinta ele te tocar agora 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 Aleluia Aleluia Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Aplauda ao Senhor Aleluia É o toque do Mestre Obrigado.